Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da Softin, empresa júnior de computação da UFIS e estamos lançando a campanha Softin Solidária. Como eu posso participar dessa campanha? Basta vir aqui no departamento de computação da UFIS, vizinho à vivência, e doar 1 kg de alimento não perecível. Se a gente conseguir arrecadar 400 kg de alimento, nós da Softin faremos um site para a instituição Lar Cristo Redentor. Além de doar os alimentos, esse site servirá para eles conseguirem arrecadar dinheiro, conseguir lançar campanhas. Então pessoal, é importantíssimo para eles esse site e esses alimentos, tá? É Natal, vamos contribuir. Mais informações, lembrem de seguir nosso Instagram, softin.ejc, tá? Lá vai estar tudo muito mais claro e tem posts frequentes sobre isso. E até dia 13 de dezembro, ok pessoal? Contribuam!